Olá, tudo bem? Na oração de hoje, Salmo 30, oração poderosa para revigorar a saúde e a fé. Sejam bem-vindos ao canal Mundo Melhor. Meus queridos irmãos e irmãs, coloquem nos comentários o nome das pessoas que vocês querem que sejam abençoadas, sabendo que quando oramos juntos, a oração torna-se muito mais poderosa. Senhor Deus e Pai, pedimos para que o Senhor nos acolha nessa oração do Salmo 30. Para revigorar a saúde e a fé, que enxerguemos na Tua Palavra a Tua vontade para nossas vidas. Que o Espírito Santo escreva Tua lei nos nossos corações e que sejamos capazes de cumpri-la mediante Teu poder. Confiantes na Palavra do Senhor, vamos à oração do Salmo 30. Eu te exaltarei, Senhor, pois Tu me reergueste e não deixaste que os meus inimigos se divertissem à minha custa. Senhor meu Deus, a Ti clamei por socorro e Tu me curaste. Senhor, tiraste-me da sepultura, prestes a descer a cova, devolveste-me a vida. Cantem louvores ao Senhor, vocês, os seus fiéis, louvem o seu santo nome. Pois a sua ira só dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã enrompe a alegria. Quando me senti seguro, disse, jamais serei abalado. Senhor, com o Teu favor, deste-me firmeza e estabilidade, mas, quando escondeste a Tua face, fiquei aterrorizado. A Ti, Senhor, clamei, ao Senhor pedi misericórdia. Se eu morrer, se eu descer à cova, que vantagem haverá? Acaso o pó Te louvará? Proclamará a Tua fidelidade? Ouve, Senhor, e tem misericórdia de mim. Senhor, se Tu o meu auxílio. Mudaste o meu pranto em dança, a minha veste de lamento em veste de alegria, para que o meu coração cante louvores a Ti e não se cale. Senhor, meu Deus, eu Te darei graças para sempre. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Faça-se a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, recebemos esta oração e proclamamos para que ela reflita em nossas vidas. E assim, sejamos exemplos de fé e de vida. Amém. Minha querida, meu querido, escreva nos comentários as intenções desta oração. Clique no joinha para curtir e inscreva-se aqui no canal para receber nossas novas mensagens. Também te convido a clicar no vídeo que vai aparecer na tela para assistir mais uma mensagem de fé, feita com todo carinho para você. Até o próximo vídeo. Fique em paz e que Deus te abençoe. Música 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 Música